E notícia rápida e triste para muitos fãs da Fórmula 1, a equipe Haas anunciou nesta quarta-feira a saída do seu tão amado chefe de equipe, o Guterne Starner. É, quem não gostava do Starner xingando seus pilotos nas entrevistas e até mesmo na série Drive to Survive? Bom, Guterne Starner ocupava o cargo de chefe da Haas desde a entrada da equipe na Fórmula 1 em 2016. Não foi informado o motivo do desligamento, mas todos creem que seja por causa do baixo rendimento da equipe nas últimas temporadas da Fórmula 1. Agora, o novo chefe da equipe é o Ayawa Komatsu. Se eu pronunciei o nome errado, vai me desculpando aí, Komatsu. Komatsu era até então diretor de engenharia da equipe e agora será o novo chefe no lugar do Starner. Bom, tomara que o Starner consiga aí um cargo em alguma outra equipe que eu acho um pouco improvável, mas tomara que ele em breve possa aparecer novamente aí no mundo do automobilismo. Bom, quem ficou triste com essa notícia também, comentem aí embaixo. Assim que tivermos mais informações do mundo da Fórmula 1, vamos trazer aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! 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 Tchau!